Outros fatos interessantes do HOTU, somando ou juntando os números ímpares, quer dizer, os números yang, nós vamos ter o valor 20. E a figura é esta aqui. Pegando os números pares, que são os yin, 2, 4, 6 e 8, somando, vamos obter também o valor 20, formando uma outra espiral. Juntando ambas as espirais, vamos ter o símbolo Taiji. Se somar desta forma, veja bem, 9 mais 1 mais 2 mais 8, vou obter 20, 6 com 3, com 4, com 7, também vou obter 20. Vamos obter a figura da suástica. Outra vez, aqui a dupla espiral, nesta ilustração a suástica, e aqui a chamada anel Taiji, ou no ocidente, denominada de fita de móbios. Você tem uma face yang, uma face yin. Vai acompanhando, você vê que o yin se torna yang, se torna yin, se torna yang, de forma infinita. Outra curiosidade, sobre how to, a soma de todos os números, vai dar 55. Tirando 5, que é o elemento terra, que é acrescentado aos números básicos, vou obter o valor 50. E 50 é justamente o número dos quadradinhos para um triângulo retângulo. Então aqui nós vamos ter 3 de cateto, 4 de cateto e 5 de hipotenusa. 3 ao quadrado vai dar 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25. Este é o famoso teorema de Pitágoras. Esta relação foi descoberta pelos chineses ao estudar os troncos celestes e os ramos terrestres. Veja bem, aqui nós temos um cateto, outro cateto e hipotenusa. E vai haver um momento em que dá exatamente isto aqui, 3, 4 e 5. Aqui vocês estão vendo Hotu e Lohsu. Mapa do rio e livro de Loh. Hotu estuda tempo e espaço, água e fogo e o ciclo de geração. No Lohsu já estuda a dinâmica da evolução dos fenômenos. O que nós temos aqui é um ciclo de dominância e envolve a rotação e a translação da terra em relação ao sol. O grande rio, usando o mapa do rio e este livro do Loh, passou a estudar todos os fenômenos do universo, do céu, da natureza, da terra, das sociedades. E obteve todas as respostas, passou a utilizar muito aquela regra do cateto maior, menor, hipotenusa, conseguiu controlar as enchentes e fundou a dinastia Xia. Aqui a tataruga mística, o quadrado mágico, o quadrado mágico e o mapa do rio Hotu, em que esta figura pode ser expandida indefinidamente, somando 5 a cada número anterior. Então vamos pôr, aqui 1, 1 mais 5 dá 6, 6 mais 5 vira 11, 11 mais 5 vira 16 e assim você vai expandindo a figura, sempre somando 5. Aqui é 2, 7, 12, 17 e vai aumentando. O 1 é Yang, o 2 é Yin. Os números ímpares são Yang, os números pares são Yin. Para os estudos astronômicos, divinatórios, ou aplicados à arquitetura, medicina, política, administração, Os chineses, em vez de usar 1 e 2, para expandir os números, preferiam usar 3 e 2. Quer dizer, o 1 mais 2 vira 3. Quer dizer, o 3 é o número primo ímpar mais próximo de 1. E o 2 se mantém. Então para todos os estudos posteriores, em vez de usar 1 e 2, eles passam a usar números 3 e 2. 3 e Yang, 2 e Yin. Na astronomia, a estrela de referência é a estrela polar, no hemisfério norte. No sul, é a cruzeira do sul. Outra referência é a constelação da Ursa Menor. Parece uma panela. O cabo da panela vai indicar o início das estações. tem dois. Tem dois. Tchau, tchau.